que registre suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência e meios encaminhados através do fale com as comissões. SIC 68629, de Jussara, de Nova Era, em que solicita a extensão do prazo da Lei nº 22.549, barra 2017, que dispõe sobre o plano de regularização de créditos tributários para que mais pessoas sejam beneficiadas. SIC 68588, de Anderson Luiz Ferreira Fernandes, investigador de polícia de Belo Horizonte, que solicita apoio junto ao chefe de polícia e ao governo do Estado para que sejam convocados os 76 aprovados excedentes de perito. SIC 68383, de Gabriela, de Belo Horizonte, em que solicita dados sobre o projeto de lei nº 4.318, barra 2017, que dispõe sobre os recursos oriundos do encontro de contas entre o Estado e a União para substanciar trabalho escolar. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Discussão e votação de parecer, projeto de lei nº 4.872, barra 2017, em primeiro turno, que fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, referente ao ano de 2017. Autor, Procurador-Geral de Justiça, relator, deputado Ulisses Gomes. Indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, o relator, deputado Ulisses Gomes. Rapidamente, Sr. Presidente, agradecendo à presidência, V. Exª e demais deputados, registrar aqui, conforme mobilização dos servidores do Ministério Público, do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça, nós vamos emitir, então, os três pareceres referentes à data base e reajuste dos servidores. Segue parecer, em primeiro turno, do projeto de lei nº 4.872, de autoria do Procurador-Geral de Justiça. O projeto de lei, em tela, fixa o percentual relativo ao ano 2017 para a revisão anual de vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo, Sr. Presidente, efetuar a revisão anual retroativa a maio de 2017 dos vencimentos e proventos dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mediante aplicação do índice de 4,08%, conforme os termos do artigo 37, inciso 10, da Constituição da República. Em virtude da aplicação desse índice, o padrão inicial da tabela de escalonamento vertical de vencimentos passa a ser de R$ 1.201,10. Destaca-se que a mencionada revisão não se aplica ao servidor inativo, cujos proventos tenham sido calculados nos termos do parágrafo 3º e 17 do artigo 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no parágrafo 8º do mesmo artigo. Assim, a medida proposta só se aplica aos servidores ativos e aos aposentados que têm direito à paridade. Primeiramente, a proposição foi apreciada na Comissão de Condição de Justiça, que ressaltou que o Ministério Público possui autonomia na definição de índice de reajuste e da data base para a revisão de seus vencimentos e proventos, não se vinculando aos que forem legalmente fixados para os servidores de outros poderes do ente federativo. A Comissão opinou pela aprovação do projeto de lei com a emenda número 1, que apresentou com a finalidade de suprimir o dispositivo determinado pelas despesas decorrentes da revisão. Correrão a conta das doçações orçamentárias consignadas ao Ministério Público por julgá-la desnecessária. Assim fez também a Comissão de Condição e Justiça, como a Comissão de Administração Pública. Cabe ainda informar que o relatório de gestão fiscal publicado pelo Ministério Público em 31 de 1 de 2018, demonstra que as despesas com o pessoal ao referido órgão concernentes ao artigo 3º quadrimestre de 2017, se encontram em 1,87%, portanto, abaixo do limite prudencial de 1,9. Por fim, o Estado deverá observar o cumprimento da limitação das despesas primárias no exercício de 2018, entre as quais estão incluídas as despesas com o pessoal. Esta limitação foi estabelecida no âmbito da Lei Complementar Federal nº 156, de 2016, que permitiu o aumento no prazo para o pagamento da dívida dos Estados com a União em 20 anos e autorizou a redução extraordinária das prestações. Conclusão, Sr. Presidente, em face do exposto, somos pela aprovação em primeiro turno do Projeto de Lei nº 4.872, com a emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer do Projeto de Lei nº 4.872. Projeto de Lei nº 4.873, barra 2017, que concede revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, referente à data base de 2017 e da Outras Providências. Autor, Tribunal de Justiça. Relator, deputado Ulisses Gomes. Antes de passar ao relator, eu quero dar boas-vindas aqui aos servidores do Tribunal de Justiça, que vieram aqui legitimamente defender os seus direitos. Muito obrigado pela participação. São muito bem-vindos do Ministério Público, inclusive, do Tribunal de Contas também. Indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, o relator. De autoria do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o projeto em tela concede revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, referente à data base de 2017. O projeto de lei, Sr. Presidente, em exame, propõe a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Judiciário de 3,2% retroativo a maio de 2017 nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Em decorrência da medida proposta, o valor padrão PJ01 da tabela de escalonamento vertical de vencimentos constantes no item B do anexo 10 da Lei 13.467 passará a ser R$ 1.166,04. Segundo a proposição, não farão jus à revisão, assim como fizemos as análises dos demais projetos dos servidores inativos cujos proventos tenham sido calculados nos termos do parágrafo 3º, parágrafos 3º e 17, do artigo 40 da Constituição da República. Da mesma forma, as comissões, a Comissão de Condição de Justiça aprovou a emenda número 1, aprovada em seguida pela Comissão de Administração. Cabe informar, Sr. Presidente, que o relatório também publicado pelo TJ, publicado em 30 do 1, demonstra que as despesas com o pessoal do referido órgão concernente ao artigo... concernentes ao 3º quadrimestre de 2017, se encontram em 5,28, portanto, abaixo do limite prudencial de 5,61, análise dessa comissão. Da mesma forma, de acordo com o disponível no site do Tribunal de Justiça, as despesas com o pessoal daquele tribunal, referentes ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, corresponderam a 0,0571%, abaixo do limite prudencial de 0,08. Por fim, o Estado deverá observar o cumprimento da limitação das despesas primárias no exercício de 2018, entre as quais estão incluídas as despesas com o pessoal. Esta limitação foi estabelecida no âmbito da Lei Complementar Federal 156. Desta forma, Sr. Presidente, à conclusão, somos pela aprovação em primeiro turno do Projeto de Lei 4.873, com a emenda número 1 apresentada pela Comissão de Condição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, inserce a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos agora ao Projeto de Lei nº 4.931, barra 2018, em primeiro turno, que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e dos proventos dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente ao ano de 2018. Autor, Tribunal de Contas, relator, deputado Ulisses Gomes. Indago ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, o relator. De autoria do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o Projeto de Empígrafe dispõe sobre o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Tribunal de Contas. O Projeto de Lei e Análise de Autoria do Presidente prevê a revisão anual dos vencimentos e proventos de seus servidores no exercício 2018. No ofício que encaminha a matéria, o presidente da referida corte informa que o reajuste será aplicado ao vencimento dos cargos dos servidores auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas e os cargos de provimento em comissão existentes na sua estrutura organizacional na forma do artigo 1º da Lei nº 19.572. Lembrando também, Sr. Presidente, que por força do artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1º da Constituição da República, a aplicação da proposta em apreço está condicionada à existência de dotação orçamentária suficiente para atender as despesas delas decorrentes. Por fim, o Estado deverá também observar o cumprimento do limite das despesas primárias do exercício 2018. Em conclusão, em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.931.2018, com a emenda nº 1 apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado Ulisses Gomes. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, inserce a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo quem queira versar nenhuma outra matéria nesta fase, cumprida a finalidade da reunião, e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os deputados membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 E aí